Oi amores gente sexta-feira por aqui vou iniciar o vídeo assim mesmo a gente tava pintando meu cabelo toda melecada aqui de tinta aí tirei agora e tô com tratamento no cabelo coloquei essa luva gente maior de que eu limpo as coisas assim em casa né porque a luva que vem na tinta é muito fininha né gente como vocês sabem aí tava melando minha mão todinha por dentro depois eu mostro a vocês eu tava com medo dela estourar na frente e manchar minhas unhas que vocês viram que eu fiz manutenção essa semana agora aí eu fui coloquei essa aqui tá gente essa é nova essa não é que eu limpo fogão não tá bom amores essa eu tirei do da embalagem agora aí ó pessoal pintei meu cabelo tava com muitos fios branco aí eu tô no tratamento tá bom aí eu só vi mostrar assim pra vocês ver mesmo aí eu vou tomar banho quando eu tomar banho essas tintas que tá aqui no pescoço aqui no nas orelha vai sair tá bom gente aí eu vim iniciar aqui mais um vídeo com vocês convida vocês a me fazer companhia em mais um vídeo vocês vão me ver com outra roupa daqui a pouco mas é o mesmo dia tá gente eu vou apenas tomar um banho agora bem tomado tirar essas tintas que tá em cima do meu corpo que me melou e vou dar uma limpadinha aqui em casa tá chovendo gente bastante aí o que eu tô fazendo as minhas plantas eu tô colocando elas para lá e para fora para levar chuva vou colocar aquela já aí tem umas a minha zamiocuca que fica aqui na sala eu vou botar ali fora para tomar chuvinha também esta outra aqui eu vou colocar ela lá para fora a gente para tomar chuva né e vou tomar um banho quanto isso tá certo daqui a pouco eu volto para a gente dar continuidade ao outro a o vídeo eu vou estar com outra roupa porém o mesmo dia tá bom amores é só porque eu vou tomar banho mesmo essa é a minha camisa velha que eu visto para pintar para pintar cabelo para pintar a casa para pintar tudo então eu vou só tomar um banho rapidinho e eu já volto para a gente dar continuidade aqui a esse vídeo vou limpar essas portas aqui da entrada de casa ó tá sujinha aí vou limpar as portas hoje e vou fazer uma manutenção básica aqui gente vou gravando o que der para gravar para vocês tá bom então volto já pronto amores tomei meu banho ó cabelo tá molhado eu vou deixar meu cabelo secar natural tá gente e vou fazer eu vou escovar ele em casamento secar rapidinho porque como eu fiz retoque da minha raiz semana passada ele tá tranquilo sabe gente eu não filmei para vocês não mas semana passada eu fui para o salão eu retoquei minha raiz então quando eu retoque minha raiz fica bem de boa então eu vou deixar ele secar natural tá e quando eu terminar aqui a limpeza de casa eu vou e seco ele vou deixar ele secando natural por enquanto aí depois eu só finalizo ele tá bom gente e amores ó ficou bem pouquinha mancha nas minhas mãos de tinta ó deixa eu ver aqui a outra peraí ó aqui tá vendo por isso que eu troquei de luva porque tava desgraçando minha mão aí eu fiquei com medo que fosse para as unhas né então gente eu vou começar aqui dar um jeitinho na casa tá não tá tão fora do normal não as coisas não mas tem umas coisinhas para fazer vou dar um jeitinho aqui na casa rapidinho quando eu terminar eu vou finalizar aqui meu cabelo tá bom e no finalzinho do vídeo eu mostro para vocês o resultado do meu cabelo tava com muitos fios brancos aqui na frente gente ó aí cobriu né eu não sou de tá pintando meu cabelo direto ou não mas uma ou duas vezes no ano eu sempre faço ou é um banho de brilho ou um retoque mesmo nos fios brancos aí hoje eu resolvi fazer tava muito branco tá bom pronto então vou colocar ali vocês no no suporte para começar aqui da organizada nessa casa tá bom amores acho que eu vou botar ela gente chove horrores aí quando eu digo que eu vou botar as plantas para fora é estirar eu vou botar ela lá para fora vou dar uma olhadinha nela e deixa ela escorrer um pouco quando eu terminar de limpar aqui eu vou botar ela para dentro de novo tá gente que vocês sabe que essa minha boca ela não gosta muito de água não em excesso não né eu vou buscar água aqui amores para molhar a planta para aí vim eu vou botar ela né eu vou botar ela eu vou botar ela tá a Pronto, amor, eu molhei Vou deixar ela escorrendo ali um pouquinho Porque se eu trouxer ela pra dentro de casa agora Ela vai vir molhando muito Vou deixar ela lá fora Vou deixar ela ali escorrendo um pouquinho Enquanto isso eu vou passar a vassoura aqui na sala Tem pouca coisa pra fazer aqui na sala hoje E vou limpar essa porta aqui, tá? Deixa eu pegar o material ali pra limpar a porta Antes de começar a limpar a porta, gente Eu vou limpar aqui a mesa rapidinho A mesa não tá tão suja, não A mesa tá tranquila Eu vou só passar um pouquinho de De limpar vidro nela mesmo Esse surval deixou ali Gente, vocês viram o tamanho do meu mamão? Olha pra isso Eu gravei até uns shots ontem Tá aqui, gente Tomou espaço da fruteira todinho Não partei ela ainda não Porque ela ainda tá verdoso Vocês estão vendo? Tô deixando ele ficar mais madurinho Passar um paninho aqui na mesa rapidinho Aí a gente vai limpar Eu tô sem um borrifador aqui, tá, gente? Que eu peguei o borrifador daqui Pra borrifar água de cravo lá em cima Não comece porque as abelhas estavam vadinhas Com os confeitos Aí eu pesquisei uma maneira De espantar ela Aí eu fiz um chá de cravo E borrifei lá Pra ver se as abelhas deixavam os confeitos em face Porque eles estavam furando os papéis do confeito todinho Então eu tenho que jogar o confeito fora A mesa tá de bolinha Só pra tirar as marquinhas mesmo de De mão, né, gente? Que a gente vai tomando café Às vezes vai Batendo Que é aquela passadeira ali Que foi a minha sogra que me deu E o mamão vai voltar pra mesa Deixa eu ir tirando aqui essas coisas E esse aqui eu já usei Só passar o mesmo papelzinho da mesa aqui no balcão Porque tá limpo também Meu vidrinho já tá aqui lavado, ó, gente E eu creio eu que amanhã Hoje é 30 Não sei se eu vou hoje ainda Fazer as compras da quesina Ou se eu vou só amanhã Meu potinho já secou, ó Aquele potinho que eu deixo prontinho de tempero, né? Com as verduras picadinhas Acabou tudo Eu só tô ali com um pouquinho da pasta de alho Aí meu vidrinho já tá limpinho aqui Deixando aqui mesmo Porque se eu for fazer as compras lá mais tarde Ainda hoje eu já deixo meu tempero pronto Porque esse tempero facilita muito a vida, viu, moço? Muito mesmo Ainda mais eu que cozinho todos os dias E não gosto de estar usando muito tempero pronto, não Eu gosto de usar meu tempero feito por mim Aí eu... É uma mão na roda esse temperinho pronto Pronto, gente O balcão aqui tá prontinho Deixa eu ver isso aqui Aí agora a gente vai ali pra terraça Eu vou limpar aquela porta Passar a vassoura ali na sala A porta eu vou limpar só com o removedor mesmo, gente E um paninho, tá? Bem tranquilo Eu tinha jogado uma água nela essa semana Porque chegou a água da rua Aí eu liguei a mangueira forte Paguei as plantas lá de fora Aí joguei uma água na porta Bem jogada mesmo Então eu vou tirar só uma manchinha de mão que tiver Aí eu vou passar o removedor Vamos lá Vou levar vocês pra lá comigo Vou fechar aqui, amores, na porta Pra ficar melhor, né? E como eu falei pra vocês Não tá tão suja, não Né? Eu vou só dar uma reforçada aqui um pouco Pra tirar essas manchinhas de dedo que fica Mas ela não tá suja Tá, gente? Lavei, mas sempre que chega água ali na frente Eu tenho a oportunidade Eu pego a mangueira e jogo água bastante É mais pra tirar essas marquinhas mesmo Eu tenho a oportunidade Eu uso pra praticamente tudo Eu passo ele no chão Passo ele no box Passo ele aqui também na porta Tanto nos vidros da porta Como na parte branca Fica muito limpinho, gente Eu não acho o cheiro forte não, tá? Tem gente que não gosta que fala do cheiro, né? Por isso que é forte Eu não acho não Fica muito limpinho Muito médio Pronto, gente Aqui eu terminei Porque tava limpinha Vim mais tirar essas manchinhas Que tava aqui de dedo mesmo Pronto Pronto Limpinha, limpinha Agora eu vou pra dentro Aí eu coloquei o meu pezinho da Ficus Lilá, tá aqui pra fora um pouco A Ficus, ela não acostuma de maneira alguma Tá muito tempo dentro de casa, viu, gente? A não ser que seja uma casa Que bata muita luz do sol Assim, indireta, né? Aqui antes Quando não tinha essa coberta aqui, ó Batia bastante sol aqui no terraço E dava uma luminosidade boa Lá na sala Hoje em dia não bate mais Hoje em dia é bem escuro Aí eu quero manter a Ficus lá dentro um pouquinho Beleza Eu posso colocar ela Ela fica lá uma semana No máximo, tá bom? Não mais que isso Ela passada em uma semana dentro de casa As folhas delas começam a cair Vocês estão lembrados que eu coloquei ela pra dentro Uns dias aí atrás? Aí eu fui passando o tempo Eu não correria aqui com o comércio E quando eu me lembrei dela Que eu olhei na sala aqui Tinha umas quatro folhas dela no chão caídas já Aí eu me toquei Eu digo, ai meu Deus A bichinha vai ficar toda pelada de novo Aí eu fui e trouxe ela pra fora Pronto Aí aqui no terraço bate uma iluminaçãozinha nela Não é muita, mas bate Então aqui no terraço ela se dá super bem Tá? Aí eu vou deixar ela aqui dentro mesmo Eu acho que eu vou levar uma plantinha lá pra dentro de casa Não sei se eu vou botar essa Ou se eu coloco a minha ráfia que tá aqui Pra colocar lá no corredor Eu vou ver aqui, Lé E ligo a vocês Pronto, aqui ó Molhei minha zamiocuca Enquanto eu vou limpar a sala Eu vou deixar ela aqui um pouco Pra ela escorrer a água Dei uma aguada legal nela Tá, gente? Porque aí eu passo a semana todinha sem molhar ela de novo Porque vocês sabem que zamiocuca não gosta de água Aqui tá assim Minhas plantas estão bem bonitas, né, gente? Nesse tempo assim a planta adora Todo mundo bem, ó Aqui, gente, só o que tá feio é o gramado Porque olha só Como tá chovendo muito Muito, muito, muito mesmo Estiou um pouquinho agora Mas olha o tempo Aí não pode, né, gente? Não tem condições da gente conseguir limpar a grama Por causa dessa chuvada toda Porque a máquina da gente é elétrica Né? E é muito perigoso vir limpar a grama nesse tempo Que ela levou muita chuva Porque pode ocorrer um choque elétrico, né? Então, infelizmente, a partir do gramado Vai ficar assim feia mesmo Até fazer um dia aí bom de sol Que dê uma secada na grama legal Pra meu esposo conseguir limpar essa grama Porque só quem limpa aqui é minha esposa mesmo, viu, gente? Moramos num condomínio Porém, só quem limpa aqui é ele Porque se ele não limpar O matagal aqui cresce Fica do tamanho do mundo Aí pronto, gente Vou deixar fazer um dia de sol aí Pra que ele fazer a manutenção aqui da frente, né? Tá bem feio mesmo, ó Tudo crescido Eu não vou nem pra ali pra perto Pra mostrar a vocês Pra não enxergar a minha sandália, tá, gente? Tá muito molhado Mas tá de boa Depois, quando fizer um solzinho Ele limpa aí Coloquei o meu chifre de viado aqui no chão Pra levar uma chuvinha também Chuviscou e parou Mas daqui a pouco volta a chover de novo Porque o tempo tá fechado Então vou aqui, gente Vou aqui Vamos lá pra dentro Vou varrer aqui a sala Pra ficar limpinha Tem umas areinhas Que não tá tão suja a minha sala não, tá, gente? Porque eu dei uma limpada ontem Aquela areia que tá ali foi da planta, né? Que vocês viram que eu tirei Aí sempre cai um fundinho dela Vou varrer aqui Só afata o que arrumadinho Ali também tá de boa Vou passar um paninho aqui no centro rapidinho Colocar minhas ameoculcas pra dentro Passar um pano no chão E aqui tá tranquilo, tá? Vou voltar com vocês ali pro tripé Amores, eu estou na saga pelo meu hack, viu? Numa saga Ontem eu olhei algumas lojas Não filmei pra vocês, não Porque ontem tava chovendo bastante também Então tava um amassal só Até pra descer do carro tava ruim Mas Vou ver Se eu for fazer minhas compras hoje E eu conseguir ir na outra loja Lá na cidade de... Onde meu pai mora Aí lá eu filmo pra vocês Mas ontem Não achei Uma loja que eu achei Mais ou menos o modelo que eu queria Não era nem o que eu queria Era mais ou menos Tava muito cara Muito, muito, muito cara mesmo Eu pimpei a TV Agora eu vou passar um paninho aqui no centro E vou varrer aqui o chão E meu cabelo já tá secando Vamos Quando ele secar mais um pouquinho Eu vou colocar ele naquela touca Aquela touquinha feia que eu uso mesmo E quando eu terminar de limpar a casa toda Eu venho e vou finalizar ele E meus amores Enquanto eu tô limpando aqui a sala Eu quero fazer Três agradecimentos A três lindonas aqui Maravilhosas aqui do Youtube Que sempre vem me ajudando Me dando força Me dando apoio Tá bom? Que uma é a Luana Maria e família A outra é a casinha da Débora Minha princesa linda E a outra é a Natasha Carvalhos Tá, gente? Vou deixar o linkzinho delas aí Pra vocês fazerem uma visita pra elas Que vocês vão amar Conhecer o canal das meninas também Meninas, muito obrigada, gente Pelo carinho e pelo apoio Tá bom? Meu maior presente Meu maior pagamento aqui do Youtube Com certeza é vocês Tem outras, tá, gente? Mas eu vou estar sempre procurando Em cada vídeo agradecer Porque são muitas pessoas maravilhosas Que eu tive o prazer de conhecer Agora eu vou varrer aqui Eu vou deixar colocar o Youtube pra dentro já Eu vou varrer essa terrinha aqui Pra fora mesmo Pronto, já vou voltar Com ela pra um lugar, gente E até aí Pra fora mesmo Inclui O bom desse tapete fininho, gente, é que a gente bate ele rapidinho. Quando precisa lavar, lava rapidinho, né? Eu tô querendo comprar outro. Porém, é mais pelo tamanho, tá, gente? Porque esse tamanho aqui não é o tamanho adequado pra sala, né? Tapete que fica muito perdido assim de tamanho na sala. Em vez do ambiente ficar mais amplo, mais bonito, o ambiente fica menos, né? Tá assim, abarrotado. Mas eu vou comprar um outro desse mesmo material, só que seja maior. Mas eu sei esse mesmo material, porque eu adoro. A praticidade pra lavar ele é ótima. Eu lavo na máquina e já sai praticamente seco. Muito bom mesmo. O meu cabelo já tá praticamente seco, gente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a touca, tá? Porque eu fico de agonia de tá fazendo os serviços da casa e ele fica caindo por cima do rosto. Ó, vocês podem ver que ele está quase total seco, tá vendo? Então eu vou botar minha touca rapidinho aqui. E vou botar ali pra limpeza. Hoje não é nem uma faxina mesmo, né, gente? Hoje é só a manutençãozinha básica. Porque ontem eu consegui dar uma patadinha na casa, graças a Deus. Bem simples, ó, gente. Bota aqui pra um lado só. Agora põe a touca. Aí a gente coloca a mãozinha assim. E vem girando. Se houver necessidade de passar o pente, passa. Se não, eu nem preciso, gente. Eu já boto e tiro essa touca o dia todinho que eu já boto sem nem olhar de espelho nem nada. Tô fazendo aqui só pra mostrar a vocês. Pronto. É bonito? Não, não é bonito. Mas faz parte. Pronto. Agora eu vou terminar de barrer aqui, gente. Passar o paninho. Aí eu vou finalizar tudo. Mostro pra vocês que a casa tá tudo em ordem. E aí eu vou vir finalizar meu cabelo, tá? Vou terminar esse vídeo finalizando meu cabelo e mostrando o resultado pra vocês da pintura que eu dei. Depois eu mostro pra vocês. Eu acho que eu joguei fora a caixa. Mas num shot que eu passei aí, tem... Vai passar um shot. Vai ter a marca da tinta que eu uso no meu cabelo, tá bom? É ótima. Não é forte. E o cabelo fica bem pretinho, bem lindinho, do jeito que eu gosto. Pronto. Vou voltar pra varrer aqui, tá? Pronto, amores. Olha, deixa eu mostrar pra vocês que tá tudo limpinho. Tudo organizado. Deixa eu mostrar aqui na cozinha. A mesa tá limpinha. Limpei o chão. Tudo limpinho por ali também. Meu potinho deixei ali mesmo porque eu... Chegar do mercado, vou fazer já meu temperinho. Né, gente? Aí, amores, ó. Não sei se vocês lembram. Essa bandeja branca aqui... Ela ficava aqui em cima do balcão com as bebidas. Aí eu fiz uma mudança. Coloquei ela pra cá, ó, gente. No armário. Aí aqui é onde eu boto leite, farinha láctea. Aquele caputino que eu fiz aí num shot pra vocês verem. Pra esperar até o dia das minhas cápsulas chegarem, né? Aí botei essa bandeja pra cá. Troquei. O micro-ondas tá limpinho. Aí o balcão também, vocês viram que eu limpei, ó. Tá bem brilhoso. Aqui no balcão só tá isso mesmo. A boboninha. E aquele vasinho ali com planta. O centro também tá bem limpinho. Sofá arrumado. Não mudei as capas de almofada, tá, gente? Porque hoje é sexta-feira, como eu falei pra vocês. E normalmente eu mudo a decoração da minha cama, capa de almofada, tudo na segunda-feira pra passar a semana com tudo limpinho. Então tá mantível, ó. Aí tá tudo limpo por aqui também. Botei minhas ameococas pra dentro novamente, ó. Aí, gente, pra cá também fiz umas mudancinhas aqui em cima do meu aparador, ó. Aquela bandeja madeirada que ficava com as bebidas. Essa bandeja madeirada era a que ficava lá num armário com os potes de leite, né? Essas coisas. Aí eu botei a branca pra lá e trouxe essa madeirada aqui pra sala. Porque ela também não fica feia não, né, gente? Porque ela combina com a madeirada das coisas, né? Aí trouxe ela pra cá. Aí ficou assim, ó. Coloquei, tirei ela de cima do balcão. Porque ela tava ficando ali em cima do balcão. Tirei, trouxe ela pra cá. Coloquei no meu aparador. Diminuí aqueles porta-retratos que tinha aqui. Um eu levei pra o meu quarto. Dois tá ali em cima que eu vou deixar ele na decoração do rack. Tô de agonia pra esse rack meu comprar logo, gente. Mas amanhã eu vou dar outra futicada em outra cidade pra ver se eu encontro, tá? Aí botei pra cá essa bandeja. Aí deixei apenas um porta-retrato, ó. Coloquei os passarinhos pra cá. Esses dois. E deixei esse arranjo de orquídea. Aí aqui ficou assim. A porta ficou limpinha, como vocês viram lá fora já. Aí eu deixo assim a cortina, a porta aberta e a cortina assim. Porque entra o ventinho dentro de casa, né, gente? Tudo ok. Aqui na sala só tá o ringlete mesmo, porque eu vou usar. Eu vou finalizar meu cabelo e vou mostrar pra vocês. Então eu vou precisar dele ainda. A TV também tá limpinha, né? Deixa eu ir pra cá. O banheiro também tá ok, ó. Tá vendo? O banheiro tá ok. Só falta repor a toalhinha de rosto que eu tirei pra lavar. Mas tá tudo limpinho. Coloquei aquele paninho ali agora. Porque vocês sabem, né? Homem quando entra no box, quando sai, se é molhando tudo. Então eu deixei aquele paninho ali mesmo. Eu disse a vocês que ia colocar minha plantinha pra dentro. Mas eu acabei que nem trouxe ainda. Eu vou buscar ela. Pra cá também, gente. Tá ok. Deixa eu acender aqui as luzes. Ó. Meu quarto também tá ok. Tudo arrumadinho. Ai, gente. Eu trouxe esse... Esse porta-retrato pra cá. Tá vendo? Mas depois eu vou colocar uma decoraçãozinha aí em cima, tá? Eu coloquei ali só pra tirar lá da sala mesmo. Porque eu queria desocupar um pouco o aparador. O quarto tá limpinho. Minha decoração também na semana. Na segunda-feira a gente faz uma decoração bem bonita juntinhas. Tá? Tudo limpinho. Tem um ventilador, gente. Que esse ventilador também fica aqui no meu quarto. Porque às vezes tá tão frio. Que ao invés da gente ligar o ar. A gente vai e liga o ventilador no fraquinho mesmo. Só pra dar aquela ventiladazinha. Mais por causa de muriçoca do que de calor. Porque o que tá chovendo aqui, amores, não está escrito no gibi. Vocês não têm noção. Tá bom? Então, aqui tá tudo ok. Tudo organizado. Hoje eu coloquei as duas mantas. Uma sobreposta na outra. Ó. Pra dar um volume a mais. Que eu acho lindo que é uma volumosa, tá, gente? Com muito travesseiro. Com muita manta. Dá todo um charme. Ó. A TV do meu quarto também tá limpinha. Então, por aqui também tá tudo na paz. Pronto. Não vou mostrar o quarto das crianças, não. Minha filha tá dormindo. Porque hoje não teve aula na faculdade. Graças a Deus. Por causa da chuva que tá muita. E eu tava apelando pra não ter, gente. Que eu fico de coração na mão. Quando começa a chover muito. Que começa a atrovejar. E minha filha não tá em casa. Meu filho tá lá no comércio. Tá bom? Então, a casa tá em ordem. Então, amores. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou na geladeira tirar uma carninha ali. Pra ver se eu faço uma sopa. Pra gente jantar hoje. E deixa a carne descongelando. E vou voltar pra finalizar aqui o cabelo com vocês. Aí eu vou gravar. Tá certo? Então, por aqui tá tudo ok. Tudo, tudo, tudo. Pronto. Então, eu volto já com o meu cabelo. Pra mostrar a vocês a finalização. Tá bom? Amores, eu vou fazer uma sopinha. Eu coloquei aqui um pouquinho de banho aqui, ó. Eu botei uma carne ali pra fora. Eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou falar, gente. Porque a barraca da frente tá com o som ligado. Então, vai dar direitos autorais no meu vídeo, tá? Vou mostrar lá pra vocês. E pico tudo e trago pra dentro de casa. Pra mostrar, tá bom? Ó. É costela, tá, amores? Vou cortar tudo aqui. Vou picar. Vou coisar a carne e levo pra dentro. Por causa do barulho do som lá fora. Pronto, amores. A carne já tá aqui. E vocês sabem que eu já guardo minha carne limpa, partida. Então, ela tá com gelo ainda. Mas eu já vou colocar ela aqui direto na panela, ó. Aqui na minha panela eu só coloquei alho. Vou ligar o fogo aqui novamente. Que eu desliguei um pouco. Aí, ó. Já cortei as verduras da minha sopa. Eu vou colocar cenoura, batatinha e repolho. Tô sem chuchu hoje. Então, vou colocar isso aqui. Vou deixar aqui cortadinho já. Aqui eu já tenho as verdurinhas cortadas que eu vou usar ali. E aqui é meu coentro. Vou deixar dourar aqui um pouquinho o alho. Pra mim jogar essa carne pra cá. E vou deixar a carne refogando um pouco, tá, gente? Só pra não ter mistério, né, gente? É coisa rápida. Então, gente, eu vou fazer só isso. O que é que eu vou fazer? Botar a carne pra cá pra refogar. Acrescentar as verduras que já estão ali cortadinhas. E os temperinhos secos. Que eu vou usar colorau, tempero baiano, um pouquinho de chimichurri. E um pouquinho de pimenta do reino. E açafrão. Somente é o que eu vou usar aqui nessa carne, tá? Aí eu vou pro meu cabelo. Pra o vídeo não ficar longo. Quando minha sopa estiver prontinha, eu volto no final do vídeo e mostro o resultado da minha sopa pra vocês. Tá, amores? Olha, amores. Dei uma fritadinha nela. Agora eu vou adicionar aqueles temperinhos ali que eu já cortei. Esses daqui, ó. E os temperos secos, tá, gente? Deixa eu botar aqui vocês, porque eu não trouxe o ringlet pra cá, não. Pronto, amores. Adicionei todos os temperinhos secos também, ó. Pimenta. Pimenta do reino moidinha. Safrão. Tudo que eu disse a vocês. O colorau, o tempero baiano. E o sal. Coloquei uma colherzinha de estrado também, ó. Pronto. Agora eu vou misturar bem aqui. Deixar essa carne refogar. E quando ela refogar bem, eu vou acrescentar um pouquinho d'água e ligar a pressão, tá? Quando ela estiver no ponto, aí eu venho pra acrescentar nossas verdurinhas que tá ali cortadinha. Pra gente finalizar nossa sopa. E eu mostro pra vocês tudo bem direitinho. Pronto, amores. Eu já botei a carne no fogo, como vocês viram. Agora vamos para o cabelo, né, gente? Pra gente encerrar esse vídeo. Eu vou pegar um pente aqui. Ele ficou na toca esse tempo todinho, como vocês viram também aí, amores, ó. Pronto, agora eu vou tirar aqui a toca. Tá levemente úmido, ó. Dá uma penteadinha. Eu acho que hoje eu não vou demorar tanto, não, amores, pra finalizar ele, não. Porque como a raiz tá baixinha, ó, né, que eu fiz retoque, aí fica mais fácil. Vou dividir aqui bem direitinho. Eu não dividi muitas mechas, ó, tá, gente? Eu divido assim no pitograma e vou tirando. Peraí que eu vou pausar, divido aqui pra gente começar, tá? Pronto. Eu marrei aqui em cima no topo, ó, gente. Tirei essa mechinha aqui. Aí eu vou fazendo e vou saltando mais, tá, amores? Coloquei vocês mais pra trás. Pra vocês não ficarem muito perto assim da minha cara. Pra não tá olhando pra minha feiura muito perto, né? Pronto, vou começar aqui a chapear. Vou fazer uma parte pra vocês verem. Mas até eu já fiz um vídeo. Fazendo chapinha sozinha. Mas eu vou fazer uma parte, tá? E depois eu vou parar e mostro pra vocês só o resultado final, tá bom, amores? Porque eu passo um tempinho aqui nesse cabelo. Se eu for ficar mostrando pra vocês o começo até o final, só duas horas vai ter chapinha, tá bom? Então eu vou fazendo aqui bem direitinho, tá? Vou chapinhando aqui. E quando eu terminar meu cabelo todinho eu volto e mostro pra vocês o resultado da minha chapinha, tá certo? Vou fazer mais um pedacinho. Amores, aqui tá chovendo tanto, tanto, tanto. Como é que tá aí? Eu lavei muita roupa antes de ontem. Hoje é sexta-feira. Já falei pra vocês isso acho que umas dez vezes. Mas eu lavei roupa quarta e quinta. Meus varais estão lotados de roupa. Tanto no varal de chão quanto a outra casa lá, né gente? Que a gente fez um monte de arame lá na sala. Esticou lá pela casa todinha arame. E é o que me salva, viu gente, nessa chuva, viu? E a máquina já está cheia de roupa de novo. Eu só não lavei roupa hoje. Mas se eu mostrar a máquina a vocês, vocês não acreditam que aquela máquina aí já foi de ontem de noite pra hoje somente. Aí eu não vou molhar a roupa hoje mais não, gente. Porque não adianta molhar tanta roupa, né? Não ter lugar o suficiente pra estender muita. E ficar aquela roupa fedorenta, montuada, uma em cima da outra. Com a cativa de cachorro vai molhar de rua danada. Então não adianta, né? Querer lavar tanta roupa sabendo que não vai enxugar. E que aquela roupa vai ficar ali no varal mais quinze dias pendurada. Se não fizer só esses dias. Aí pronto. Eu vou juntar mais um pouco. Pra dar um tempo pras que já estão lavadas enxugar. E quando isso acontecer, aí sim é que eu lavo mais roupa. Eu não consigo juntar muito dia de roupa suja não, sabe, gente? Porque pra mim, eu limpo a casa todinha. E eu vejo minha maquiagem cheia de roupa pra lavar. É como se a casa estivesse suja. Então eu lavo roupa todos os dias praticamente. Eu não lavei hoje por causa disso. Porque roupa pra lavar já tem. Eu não lavei roupa só por isso mesmo. Pelo fato de tá chovendo muito. E eu não ter onde colocar essas roupas todinhas assim. A vontade pra enxugar direitinho, né? Eu não gosto de colocar roupa morruda não em cima da outra, não. Mas já tem roupa pra lavar sim. Se eu quisesse ter lavado roupa hoje de novo, tem sim roupa pra lavar. Então, amores, vou puxar aqui mais um pouco. Já já eu mostro mais um pedacinho pra vocês quando tiver na metade. E quando eu finalizar eu volto aqui pra mostrar o tamanho, tá bom? Amores, tô quase terminando, ó. Só falta só essa mexinha aqui. O restante eu já fiz tudo. Termino e vou mostrar pra vocês já já. Amores, terminei meu cabelo agora. Dei à toa que vou tomar um banho, tá gente? Tô morrendo de calor. Vou tomar um banho mais pra mostrar pra vocês. Passou pra vocês que daqui a pouco acaba. E eu não mostrei, ó. Cheia de carne. Tá vendo? Pronto, amores. Terminei. Já tomei um banho. Agora eu vou botar o perfuminho aqui. E deixa eu soltar aqui pra mostrar pra vocês. Pronto, amores. Terminou. Ó. Foi assim que ficou. Eu tinha bem pouco reparador de ponta, gente. Coloquei. Mas não foi o suficiente aí não. Tinha pouco. Pronto. E esse é o resultado, amores. Vocês veem aí atrás. Pronto. Ó. Então, terminei. Terminei tudo. Mostrei a sopinha pra vocês. Vou encerrar aqui mais um vídeo com vocês, amores. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? De acompanhar aqui mais um dia. Quem gostou, gente, deixa aí o joinha pra mim. Não se esquece. Tá? Faz seu comentário que eu vou amar responder. Compartilhe o vídeo pras coleguinhas, pras familiares. Tá bom, meus amores? Então, grande beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto